Finalmente estreou a tão esperada série The Last of Us, a partir do popular e premiado videojogo com o mesmo título. A história segue Ellie e Joel, dois sobreviventes de um surto de fungo mortal que dizimou a humanidade. Muito já foi falado sobre a série e eu já vi o primeiro episódio. Será que a série está à altura da expectativa? Ou é mais um daqueles casos de hype no vazio? Em 2013, o estúdio Naughty Dog criou aquilo que é considerado por muitos uma verdadeira obra-prima no mundo dos videojogos. What? The Last of Us. The Last of Us é um dos jogos mais premiados de sempre com mais de 200 distinções. A história, as personagens e a jogabilidade unem-se para criar uma experiência única, imersiva e emocional. Apesar da jogabilidade do jogo ser absolutamente excelente, são as personagens e a história incrivelmente bem escritas que fizeram de The Last of Us um dos jogos mais populares de sempre. Este ano, a HBO acaba de estrear a série The Last of Us e eu já vi o primeiro episódio. Portanto, aqui fica a minha opinião, sincera e sem spoilers, sobre o primeiro episódio de The Last of Us. A história de The Last of Us passa-se num mundo pós-apocalíptico, dominado por uma praga de fungos, onde a maior parte da população mundial ficou infetada. Seguimos Joel e Ellie na sua jornada pelo país para encontrar um grupo de combatentes da resistência naquilo que pode ser a última esperança para o mundo, de acabar com o surto e quem está infetado. Resta acrescentar que quem está infetado é, basicamente, um zombie. Só uma nota de rodapé. Eu nunca fui fã de zombies, ok? Desde miúdo que não acho graça nenhuma a uma pessoa perder a consciência porque foi mordido, é tão de repente ficar assim num estado vegetativo, num rebanho de gente mal encarada, mas que de repente acorda como um cão sernente se ouve algum barulho e vai atrás de tudo o que mexe. Nunca gostei. Mas vários foram os exemplos de filmes e séries que, com uma abordagem ou outra, usaram o tema dos zombies para contar histórias muito interessantes e de personagens bem desenvolvidas em situações limite. E às tantas a coisa está tão bem feita que uma pessoa até se esquece das estupidez dos zombies. No entanto, o primeiro episódio da Last of Us parece fazer algo absolutamente impossível. Além de ser uma das melhores adaptações de um videojogo que eu já vi, consegue pela primeira vez arranjar uma história muito credível para a origem de um mundo apocalíptico, dominado por pessoas infetadas, os tais zombies. Não só a razão para o que aconteceu é muito bem explicada, como o investimento emocional nas personagens e naquilo que as motiva nesse contexto é incrivelmente bem conseguido. Com um elenco talentoso que inclui Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey como Ellie, entre outros, a série faz um excelente trabalho em expandir a história e as personagens do jogo, aprofundando as suas motivações e emoções, e explora a condição humana de uma forma instigante e emocionante, mantendo-nos constantemente em suspenso. Desde a recriação das cenas mais icónicas do jogo, à música, os itens, o guarda-roupa, o ambiente, tudo é feito com um cuidado extremo, honrando e respeitando todo o legado de pessoas que, tal como eu, jogaram o videojogo. Ao mesmo tempo que introduz o mundo e a história a todos aqueles que nem sequer ouviram falar do título. Sinto que este é um dos casos raríssimos de equilíbrio perfeito entre a adaptação respeitada, criatividade original e portas abertas a um novo público que não seja fanbase. No entanto, é muito importante alertar quem não conhece o universo de The Last of Us que isto não se trata de uma série leve, ok? A série contém cenas violentas e emocionais com temas como a morte e a perda com imagens gráficas extremamente intensas que não são nada aconselháveis a um público mais sensível. No entanto, é a sua natureza real e intensa que nos faz acreditar naquilo que nos está a ser contado e nos deixa agarrados a cada segundo à cadeira. Resta saber, de resto, como vai ser o resto da série. No entanto, o que eu posso dizer é que desde o primeiro episódio é que há muito trabalho e muito bom gosto envolvido nesta adaptação. A série não é de todo previsível, percebemos as liberdades criativas e faz-nos ter muita curiosidade de prever aquilo que vem a seguir. Em suma, The Last of Us não é para todos, mas para quem é, acerta em cheio. Até ao próximo filme. Filme ou série.